Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é As Águas do Juízo. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo sétimo capítulo desse livro. Gênesis capítulo 7, versículos 13 e 14. E no mesmo dia entraram na Arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Ao repetir várias vezes durante este capítulo que todo animal era conforme a sua espécie, o Senhor Deus parece estar mostrando que a vontade dele é para que sejamos de acordo com o que a nossa biologia nos programou para sermos. Se nascemos como aves, que sejamos aves. Se nascemos como peixe, que sejamos peixes. Versículos 15 e 16. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na Arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Veja que logo em seguida, Deus especifica que entraram na Arca um macho e uma fêmea, ou seja, um casal. Para cada espécie existia pelo menos um casal. O texto mostra que o Senhor Deus foi específico, era um casal, com um macho e uma fêmea. O número de integrantes era dois, não era um trisal ou outra configuração. Gênero e número definidos e especificados, para que não houvessem dúvidas. E essa mesma regra é aplicada em relação aos humanos. Entrou Noé e a esposa dele, assim como entraram os filhos e suas respectivas esposas. A Arca de Noé representa a salvação que o Senhor Deus fornecerá a algumas pessoas. E aqui vemos qual configuração representa a vontade do Deus da Bíblia. Perceba também que quem fechou a porta da Arca foi o próprio Deus. Ainda que alguém do lado de fora pedisse para entrar ao ver a chuva chegando, o texto mostra que foi Deus quem controlou a porta da Arca da salvação. Em outras palavras, a salvação é de Deus e não dos homens. Versículos 17 e 18 As mesmas águas que serviram para trazer juízo e morte a milhares de vidas, também serviram para levar aos céus as vidas que estavam dentro da Arca. Enquanto milhares e milhares de vidas estavam morrendo no juízo divino, todas as vidas que foram agraciadas pela salvação de Deus estavam subindo, se elevando por sobre as águas. Isto é o que ocorrerá no final dos tempos. Bilhões de pessoas morrerão e serão lançadas no inferno. Essa é a verdade, por mais dura que possa ser. Enquanto bilhões de pessoas estiverem padecendo do castigo e da humilhação eterna, outras muitas vidas serão agraciadas pela salvação providenciada por Deus. Enquanto bilhões estarão sofrendo, um outro grupo estará em estado de extrema felicidade no céu. O dilúvio escrito na Bíblia serve para alertar as pessoas do risco iminente que elas correm se continuarem em seus pecados e não buscarem a salvação que está em Cristo Jesus. Versículos 19 e 20 O sentido teológico de montes frequentemente está relacionado com pessoas poderosas e governantes. No livro de Apocalipse capítulo 17 e versículo 9 aparece um exemplo que correlaciona montes com reis. A ideia que temos aqui é que o juízo vai atingir a todos, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles reis e presidentes poderosos ou pessoas humildes. Nada escapará do castigo que Deus tem reservado para este mundo, exceto os que estiverem dentro da arca da salvação, que está em Cristo. Veja o que Jesus disse no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 42. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado, e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada, e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 25 e nos versículos do 31 ao 34, está escrito assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!